É uma coisa assim que me deixa muito comovido, que é uma questão da área da saúde, que é o tratamento oncológico em Novo Hamburgo. Isso para quem sofre, eu conheço pessoas que estão indo se tratar em Taquara, que enfrentam uma van, que ficam estacionados por horas para ter um atendimento e tal. E isso vem, obviamente, não do planejamento só de Novo Hamburgo, mas do planejamento do Estado, enfim, quiçá até nacional na área da saúde. Então, eu acho que concordo com vocês, esses vários pontos de vista aqui, que o que falta realmente é a gente ter planos. E o plano, ele é, na verdade, ele é um sonho materializado, é uma coisa assim. A gente sonhar, a gente ter perspectiva futura. Então, eu acho que é mais ou menos por aí também.